Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é por aquela família, você é um palhaço, você é um paga-pau de ditadura, um moleque inconsequente, suma daqui agora, infiltradozinho de merda, some daqui, some daqui, some daqui, some daqui, eu chamo a polícia, eu chamo a polícia, eu chamo a GCM aqui, porque você é infiltrado, comunistinha de merda, vou chamar a GCM aqui, ó, infiltrado aqui, ó, petralha, petralha infiltrado aqui, ó, petralha infiltrado aqui, vai pro inferno você, e você tá tentando deslegitimar uma manifestação patriótica, por quê, ó, petralha, petralha!